Oi gente, vamos começar mais um vlog. E agora mostrando como é que tá minha rotina no segundo período de medicina. E pra quem não sabe, eu entrei ano passado na metade do ano de 2022. E aí gente, vou agora neste momento para a UBS. A gente vai toda semana, quase toda semana, acompanhar a UBS e famílias naquela região que a gente vai. Estou aqui com uma mochilinha pequenininha e vou mostrar pra vocês quando chegar em casa o que é que eu levo pra poder ir pra UBS. E depois de lá, a gente vai pra aula, que depois da aula de saúde coletiva, é um tecidão dessa área. A área de saúde coletiva, que pra mim é muito assim, claro que saúde coletiva vem que aplica em tudo, né? Mas nas UBS você vive bem de forma na prática. Já é de noite, agora eu tô fazendo uma atividade. que é pra ser entregue amanhã já. Tô usando esse livro. Eu ganhei muito bom no Medicina de Família e Comunidade pra responder. Pra fazer aqui o mapa conceitual, tem que fazer outro semestre. E aí gente, hoje eu nem expliquei muito, mas basicamente eu tive a aula, eu tive na verdade um aumento de uma hora até com as quatro e pouco na UBS. Foi bem legal. A gente conheceu a região da UBS, a gente acompanhou o atendimento da médica também. E isso vai ser até o fim do semestre. A gente já vai ter contato com o atendimento do médico mesmo. E aí depois a gente teve a aula de saúde coletiva sobre o que a gente viveu, a experiência que a gente viveu. Tá, então por exemplo, a gente teve uma questão chamada territorialização. E aí a gente realmente conheceu o território daquela região da UBS. e depois a gente foi pra sala de aula e aprendeu sobre o território. Então foi muito, muito legal, assim. Porque você vê na teoria e na prática. Isso é um pouco daquela coisa, só sala de aula. E agora à noite, já tô tendo que fazer, já tenho que estar fazendo atividade. Claro, eu cheguei em casa, não descansei, né? Fui comer, fui fazer outras coisas. Por agora, fazer essa atividade. Atividade não. É um negócio sem explicar o que é isso. Você toda semana tem. Tá aqui, gente. Assistindo a monitoria, foi só porque tô cansada. Terminei aqui meu mapa conceitual. Não ficou muito bonito, mas é o que temos pra hoje. E aí, vou ver se eu consigo terminar. E já vou dormir, tá? Tarde. Tá, não vou tô cansada. Quanto é para mais um dia, agora com a blusa da consciência cristã. 2023. E graças a Deus, hoje eu só vou ter aula pela manhã. E tarde não vou ter. Então eu vou voltar cedo e vou ter muito tempo pra estudar gente. Vocês já não tem noção. Vai ser praticamente mais um estudo e vlog. porque tanto tem coisa que eu tenho de estudar. Mas enfim, enquanto eles vão assistir a aula, são sete da manhã. É isso. E aí, Amém. Amém. E é isso. Foi tranquilo demais hoje, graças a Deus, eu não vim pra casa cedo. Aqui eu não tinha mostrado pra vocês ainda, mas eu tenho esse devocional diário de Biligam. Eu comprei ele porque ele é menorzinho, ainda cabe na bolsa, que é pra levar pra faculdade e ler lá. Só que eu já esqueci, então eu acabei lendo em casa. E fiz também minha anotação, o que eu vou fazer hoje. Fiz meu devocional, fiz minhas anotações. Estão bem feinhas, mas é o que temos pra hoje. E basicamente eu coloco o capítulo do livro que eu li e a aplicação que eu trouxe pra minha vida, enfim. E uso essa bíblia de estudos que me ajuda muito a entender o que a bíblia, o que aquele capítulo está especificamente tratando. E agora, gente, eu vou estudar pra anatomia. Vai ser a tarde toda e depois vou fazer exercício físico. Aqui tá o livro que eu tô usando. Eu acho que eu vou postar um vídeo antes desse jeito, que é da primeira semana de aula. Eu já tenho mostrado ele pra vocês, que é emprestado de uma amiga minha. E aí eu tô usando ele pra estudar pro assunto de anatomia. Tá bem difícil, assim. É um assunto que eu achei um pouco complicado. Mas basicamente eu vou fazer o seguinte. Vou usar o slide do professor pra me basear no que ele falou, o que eu anotei. Que eu anoto no próprio slide durante a aula. E também gravei áudio. E vou ver se eu consigo fazer alguma anotação. Porque às vezes fazer anotação demora mais. Mas vai que, né, dê certo. Então, é isso que eu vou fazer neste momento. E aí Amém. Ainda é de tarde, parei aqui de estudar um pouco e vou fazer exercícios físicos. Não gosto de ficar muito tempo sentada e faz parte da vida, né? Gente, já fiz exercício, comi e vai dar tempo ajeitar minhas unhas, porque elas são bem feias. Eu acho legal mostrar essas partes, porque às vezes estamos estudando na faculdade, mas a vida é muito mais que isso, né? Então é isso, aí depois eu vou estudar. E aí a gente terminei, olha como ficou bonitinha. Só faltou a setona e tá suja, mas enfim. Vou estudar agora para parasitologia, que era a aula que eu ia ter a tarde e graças a Deus não teve, porque aí dá pra me colocar em dia sem estar acumulando muito. E depois eu vou descansar, porque já tá um pouco mais tarde. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Agora eu vou comer pra depois estudar pra anatomia. Vou estudar pra anatomia no laboratório. Depois eu vou ter aula prática de anatomia também. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, gente, cheguei agora. Tive uma intensiva de anatomia. Tive... Depois de estudos que a gente escuta em um caso, tem mais um caso clínico. A gente teve aula prática de anatomia. Não, antes disso eu estava no anatomia estudando. Depois eu tive aula prática. Depois eu tive aula prática. Depois fui pra uma montoria teórica e depois pra uma montoria prática. Foi de uma hora até dez horas praticamente, sem parar. E eu tô só... Porque amanhã de manhã ainda vai ter aula dela também. Mas foi muito bom. E aí... 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 Tô chegando agora. De... Com a bolsinha. De três horas. Com a bolsinha. Tô cansada de consumo. Porque, né? Já é quinta-feira. Amanhã é sexta. Óbvio. Tá bem adianta uma coisa com coisa já. E aí, gente. Cheguei na faculdade agora, né? Como eu falei a vocês. É quinta-feira. Hoje, basicamente, eu tive aula De 8h40 de anatomia Depois tive aula De farmacologia Gosto muito, que é bem tranquilo Até então, né? Porque eu acho que vai ficar mais puxado E só me tomo E fui pra aula de Bases humanitárias, que é um professor Psicólogo que se vai ocupar até o 8º período E também É bem interessante Amanhã eu não vou gravar Mas pra vocês Eu vou Só ter aula de manhã De seta até meio dia, de fisiologia E de imuno e micro Só é aula mesmo, depois eu Acho que eu não vou conseguir estudar Então não tenho muita coisa mais pra gravar pra vocês Hoje eu vou ter que estudar ainda Depois, agora é 3h e pouco Vou estudar, vou fazer exercício Vou voltar a estudar, enfim Vou ver se eu gravo alguma coisinha ainda pra vocês Mas Basicamente é isso, eu gravei algumas cenas pra vocês Ontem No caso Da quarta-feira Hoje é quinta A gente fez uma ação social De entregar cartas Ação social não Foi uma ação de um grupo Que a gente tem lá na faculdade De pessoas cristãs E a gente tava lá entregando Nas cartinhas Tá pregando algumas coisas na parede Sobre mensagens bíblicas e evangelísticas Falando sobre Cristo E foi muito legal Eu também mostrei pra vocês Eu pego muito Uber pra ir até a faculdade E nesse momento eu Tento entregar folhetinhos Quando algumas pessoas já aberturam Eu prego o evangelho também E isso tá sendo muito legal pra mim Então é isso Gente, eu tentei mostrar um pouco Do meu dia Da minha rotina Nesse ano Eu tô achando legal Melhor do que o do semestre passado Porque Eu pude escolher meus próprios horários Então acaba que Se tá um pouco Me descansativo Mas Quando eu menos percebo Eu já tô bem cansada Quando vai chegando Quinta, sexta Eu acho que qualquer pessoa Qualquer ser humano Que trabalha Que estuda Enfim Vai sentindo isso também Então eu vou descansar um pouco Provavelmente vou terminar Vou por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Vou terminar Vou por aqui Porque eu tô muito cansada E Talvez eu vá estudar ainda Vou estudar hoje Pesquisa Eu tenho muita coisa pra estudar Mas basicamente Tudo parecido Como os outros momentos Depois eu quero fazer só Uma semana de estudo e vlog Pra vocês Eu vou achar a rotina na faculdade Só focada Eu estudo em casa E vão deixando aí nos comentários Os vídeos que vocês querem Que eu trago pra cá É isso gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo